Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter MBR e as notícias do governo federal. Hoje é dia nacional de combate ao Aedes. Uma grande mobilização ocorre em todo o país. A ideia é que toda sexta-feira as pessoas tirem um tempinho para uma faxina contra o mosquito, em casa e no local de trabalho. No Rio de Janeiro, a arma escolhida para combater o Aedes aegypti foi a informação. Agentes de saúde distribuíram panfletos e conversaram com os moradores para chamar a atenção para a prevenção das doenças provocadas pelos mosquitos. Tem muita gente que ainda não tem ciência do que está acontecendo, o que é grave e que precisa ajudar, porque cada um precisa fazer a sua parte para dar certo. É muito difícil ver uma pessoa realmente cuidando para que não tenha o alugador do mosquito dentro de casa. A pessoa tem o cuidado no momento da campanha e depois com o tempo, muitas vezes, relaxam. Com a chegada do verão e da temporada de chuvas, o governo federal quer intensificar as ações, como essa do Rio de Janeiro, de combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez uma videoconferência com representantes de todos os estados e capitais, chamando para uma mobilização nacional. O Brasil registrou até 22 de outubro mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue. Cerca de 134 mil casos de febre chikungunya foram confirmados. No mesmo período, foram aproximadamente 208 mil casos prováveis de febre pelo vírus Zika em todo o país. Vamos identificar focos, vamos mobilizar as escolas para que ao final de cada aula motivem os alunos a fazer a vistoria em casa, toda a última aula da sexta-feira. Vamos entregar também 150 doblôs, 150 veículos para auxiliar no combate ao mosquito em todo o país. E temos os larvicidas, os pulverizadores, toda a infraestrutura está pronta para o combate ao mosquito. Mas depende de cada brasileiro fazer a sua parte. E o Brasil todo se une para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. E o governo federal dá o exemplo. Vamos à esplanada dos ministérios, onde a repórter Natália Mello traz as informações para a gente. Oi, Natália. Bom dia, Renata. A mobilização contra o mosquito Aedes aegypti já começou em todo o país e conta com ações integradas entre prefeituras, estados e também da população. Essa campanha do Ministério da Saúde quer conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Aqui em Brasília estão sendo feitas inspeções em ambientes de trabalho. Esses mutirões estão sendo feitos em órgãos públicos e estatais, em residências, em unidades de saúde, entre outros locais. Já em São Paulo, as atividades também começaram logo no início da manhã. Por lá, vão ser entregues ainda três veículos da Secretaria Estadual de Saúde para reforçar as ações. Três ministros de Estado participam das atividades em São Paulo. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Gilberto Kassab. E também o ministro da Educação, Mendonça Filho. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Natália Mello, direto do Ministério da Saúde. De lá, vamos direto ao Palácio Planalto, porque o presidente Michel Temer também participa dessa luta contra o mosquito. João Pedro Neto tem uns detalhes para a gente. Isso mesmo, Renata. O presidente Michel Temer está envolvido pessoalmente nessa mobilização do Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que nunca é demais lembrar, transmite a dengue, a zika e a chikungunya. O presidente Temer está nesse momento no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres aqui em Brasília. No Senado, que como eu falei, fica aqui em Brasília, tem uma sala, fica também a Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Portanto, o presidente Temer já está lá no local, ele participa nesse momento de uma reunião com outras autoridades sobre esse tema e também sobre a questão da microcefalia. Essa sala, como eu falei, fica lá no Senado, ela é coordenada pelo Ministério da Saúde, tem também a participação de outros nove ministérios aqui da Esplanada dos Ministérios e também é de lá que são consolidadas todas as informações sobre o mosquito da dengue, as doenças transmitidas por ele. Também é lá que são definidas as diretrizes sobre as ações de combate, de monitoramento e também de controle ao mosquito da dengue e também relacionadas à questão da microcefalia. Bom, ainda na agenda do presidente, depois dessa visita lá no Senado, ele participa de uma audiência. Ele tem uma audiência com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, ao meio-dia, o ministro Marcos Pereira, aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E olha, nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer e integrantes da equipe econômica receberam governadores no Palácio do Planalto. O encontro com os governadores deu continuidade à discussão sobre o ajuste fiscal nos estados. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, disse que agora detalhes da reunião vão ser levados para cada região do país. É exatamente isso que nós vamos fazer agora, conversar com os outros governadores e construir o consenso entre nós. Eu estou representando os do sul, então nós vamos fazer esse trabalho agora. Nós vamos fazer esse contato entre nós e depois firmarmos o documento. Segundo o governador do Pará, a reunião foi produtiva. Simão Jatene afirmou que tanto o governo federal quanto os estados chegaram a uma visão comum sobre alguns pontos. Existe um acordo, e esse acordo é o mais importante, que estados e união deverão trabalhar juntos no ajuste, no que diz respeito ao controle de gasto e no ajuste, no que diz respeito ao reequilíbrio da previdência. O governo vem ajudando os governadores. Em junho, renegociou as dívidas dos estados e alongou os pagamentos. Também liberou 2 bilhões e 900 milhões de reais para o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Por conta da queda na arrecadação, 8 unidades da federação, incluindo o Rio e o Rio Grande do Sul, já atrasaram salários de servidores neste ano. Agora o governo vai estudar as propostas dos governadores. A meta é fechar um pacto nacional para o equilíbrio das contas públicas. O importante é que os estados estão se comprometidos com um ajuste fiscal nos termos da União, independentemente de determinadas coisas que os estados estão discutindo. É de si, na medida que cada estado tem uma situação diferente. Portanto, é esta a mensagem básica. O estado brasileiro, como um todo, está sim se ajustando. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.